E aí galera do AulaLivre.net, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro e a gente vai ver hoje então essa aula de DNA aplicada à realidade. Pessoal, o DNA ainda é uma coisa muito recente, mesmo que o projeto Genoma tenha sido concluído ali pelo fim dos anos 90, começo dos anos 2000, ainda tem muita coisa a ser descoberta sobre o DNA, muitas coisas estão sendo descobertas aos poucos dessa relação que tem o DNA com a célula e com a expressão genética. Então algumas coisas foram descobertas ao longo desses anos e uma coisa importante que a gente tem é esse DNA fingerprint, ou seja, tem pressão digital do DNA. Cada um de nós vai ter em determinadas regiões do cromossomo sequências, repetições que ocorrem naquela região, que é normal de ocorrer naquela região. Então nós vamos ter umas repetições de nucleotídeos, por exemplo, CGA, 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 no caso aqui quatro vezes. Então essas sequências repetidas podem aparecer naquela determinada região do teu cromossomo. A gente conhece mais ou menos umas 13 regiões de repetição. E aí essas regiões de repetição a gente chama de VNTRs. E aí a gente tem aqui, no caso desse pai aqui, desse indivíduo, ele tem cinco repetições repetições naquela região. Num dos cromossomos, que ele recebeu do pai ou da mãe, e no outro cromossomo homólogo dele, ele tem três repetições. Então essa é a constituição dele para essa sequência ou para essa região. Eu posso considerar até que tem um alelo, que são as cinco repetições, e o outro alelo são de três repetições. Então são dois alelos diferentes. Na mãe, aqui na moça, nós vamos ter então seis repetições, que é na mesma região, ó, ele tem cinco e ela tem seis. E no cromossomo homólogo dela, ela vai ter quatro, tá? Então ela vai ter um alelo lá correspondente a seis e o outro alelo correspondente às quatro repetições. Beleza. E aí como é que a gente vai ver isso nos filhos deles? Então olha só, cada um deles vai mandar, ou o pai vai mandar o cinco ou vai mandar o três. Mais ou menos que nem a gente viu lá na genética, manduazão ou manduazinho. Ou ele vai mandar o cinco ou ele vai mandar o três para um dos filhos. E a mãe, ela vai mandar o seis ou ela vai mandar o quatro para um dos filhos. Então aqui, ó, no nosso heredograma, o pai e a mãe, tá aqui o pai representado pelas repetições dele, ó, cinco e três. E a mãe representada pelas repetições seis e quatro. Como é que eu vou enxergar essas repetições? Isso é, pra gente fazer, pra gente enxergar essas repetições ou a quantidade delas, como é que a gente faz? A gente faz um gel de eletroforese, onde a gente vai botar o DNA. A gente vai ter umas coluninhas, uns box, onde tu vai colocar o DNA, tu vai botar ele diluído ali dentro. A gente vai colocar isso dentro de uma eletroforese, onde tem um líquido, que tem um tampão, que a gente chama. Tu vai colocar o teu DNA nessas pocinhas ali, nessas box, e aí o DNA vai correr, tá? Então a gente vai botar uma corrente elétrica, o teu DNA vai correr pro lado positivo, o DNA é negativo, e ele corre então pro lado positivo. Então nessa corrente elétrica a gente vai ver aquelas sequências que forem mais pesadas vão ficando mais pra cima. As sequências mais leves vão ficando mais pra baixo. Então, por exemplo, eu botei numa canaleta aqui, ó, o pai, a repetição dele de cinco ficou mais pra cima, as três repetições ficaram um pouco mais pra baixo, são mais rápidas, né, passam mais facilmente pelo gel. Então aqui, ó, eu tenho a mãe e o pai, né, as cinco repetições e as três repetições, e aí os filhos deles, ó. Então esse menino aqui, ele recebeu, ele tem o de seis repetições e o de cinco. Então a mãe mandou esse de seis e o pai mandou o de cinco, tá? A menina aqui, ela tem o de cinco e o de quatro. Cinco foi o pai que mandou e o quatro foi a mãe que mandou. Tranquilo? O quatro aqui, quem mandou, provavelmente foi a mãe, e o três o pai, e nesse outro irmão aqui, o último, seis e três, seis do pai, seis da mãe e o três do pai ali, tá? Então cada um de nós, a gente vai ter a sequência e um cromossomo amólogo. Um cromossomo que eu recebi do meu pai e o outro que eu recebi da minha mãe, tá? Daí a gente vai formar essas nossas sequências, nossas repetições, que a gente chama então de DNA fingerprint. Tranquilo? Tá? Então essa é o DNA fingerprint, isso é uma das coisas importantes que costuma aparecer em provas. Outra coisa aqui, ó, esse DNA fingerprint, ele pode servir pra determinar a paternidade, tá? Então eu coloquei dois exemplos aqui, ó, tá? Onde eu tenho a mãe e o filho e o suposto pai, tá? Então olha aqui, ó, a mãe tem uma sequência aqui e a outra sequência aqui. O filho não tem essa sequência aqui, tá? Então, mas ele tá presente essa sequência, essa repetição, que a gente pode chamar de banda também, tá? Então essa banda aqui, ó, provavelmente foi a mãe que mandou. Então o suposto pai não precisa ter. Só que essa banda aqui de baixo, ó, ele tem e a mãe não tem. Obrigatoriamente ele tem que ter recebido do pai dele, tá? E aí quando eu vou comparar esse suposto pai aqui, ó, ele tem a banda pra mandar pro filho dele, tá? Então aqui eu tenho o caso de inclusão, ó, ali ele é o pai mesmo. Agora nesse caso aqui, ó, a mãe mandou essa repetição, beleza? E o gurizão tem essa repetição aqui, ó, só que o outro suposto pai não tem essa repetição. Então eu não posso dizer que esse cara aqui é filho, que ele é filho desse suposto pai aqui, tá? Então é exclusão. Ele tem uma banda onde a mãe não tem e o cara aqui também não tem, então ele não pode ser filho daquele cara ali. Tranquilo? Tá? Então aparece bastante essas coisas aqui pra tu identificar quem é o pai ou quem é, né, o suposto pai, o filho e tal. Então no teste de paternidade eu posso ver pelas sequências, né, pelos VNTRs. Tranquilo? Todas essas VNTRs eu não vou conseguir, como eu te falei ali, ah, eu vou pegar a enzima de restrição, vou pegar a sequência e jogar no meu gel de eletroforese. Eu não vou fazer isso, porque eu não vou conseguir apenas com uma sequenciazinha, assim, só com uma repetição ali, com um pedaço do alelo, tá? Eu vou ter que multiplicar esse alelo várias vezes pra que eu consiga perceber ele no gel. E aí a gente faz uma coisa chamada de PCR, reação em cadeia de polimerase, tá? O que que é essa PCR? Eu vou pegar o meu DNA, vou botar a enzima de restrição, vou cortar o gene que eu quero, ou o pedaço do DNA que eu quero, e aí eu vou replicar esse DNA. Então eu vou fazer aquele processo lá de replicação que ocorre dentro do núcleo, vou fazer dentro de uma máquina, que a gente chama de termociclador, onde ele vai ficar fazendo ciclos, ele vai aumentar a temperatura pra que a fita de DNA abra, né, faça o papel da helicase, lembra lá, né, de abrir as fitas de DNA, e aí eu vou ter DNAs polimerases, que vão parear com as sequências específicas daquela minha região ali que eu dupliquei, né, que eu quero duplicar, na verdade, e aí ela vai começar a adicionar nucleotídeos e vai aumentar a quantidade daquela região, tá? Então eu posso, através da PCR ou do PCR, fazer replicações de uma determinada região do DNA, uma região específica, que eu quero enxergar lá no meu gel de eletroforese. Então é assim que a gente faz essas bandas aqui, ó, que a gente viu anteriormente. Isso aqui são várias repetições daquilo ali, daqueles alelos ali. Então, abre-se a fita de DNA e abre-se com calor, mais ou menos uns 95 graus Celsius, se abre a fita de DNA, tu separa então as pontes de hidrogênio, lembra disso? E aí tu vai ter, ó, os iniciadores, tá, que são primers, que vão ficar ali paradinho, indicando a DNA polimerase que ele tem que começar a replicar o DNA por ali. Então vai ficar uma em cada sequência, ó, separação das cadeias, e aí depois o alongamento, né, formação da fita. Então vai chegar a DNA polimerase e ela vai começar a produzir aqui, ó, as outras fitas de DNA. Então no fim desse primeiro ciclo, dessa primeira parte da PCR, eu vou ter então duas moléculas de DNA. Então olha aqui, ó, dois pedacinhos, ó, comecei com a primeira, primeiro ciclo, vou ficar com duas. Agora no segundo ciclo, cada uma delas vai dar origem a duas, vou ficar com quatro, né, ou oito cópias dos genes, né. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ou cópias dos genes. E aí eu vou ficar com quatro moléculas de DNA, aqui eu vou aumentar pra 16 e aí pra 32 e vou aumentando indefinidamente. Cada PCR normalmente tem uns 25 ciclos, tá. Então eu vou ficar com uma quantidade enorme desse DNA e aí isso que possibilita eu enxergar lá no gel de eletroforese a quantidade ou a presença das sequências de DNA. Tranquilo? Então todas essas repetições que a gente viu aqui, ó, na verdade eu não utilizo uma delas. Eu vou botar essa sequência aqui que eu descobri, vou cortar, tá vendo aqui em vermelhinho, ó, vou cortar isso daqui, é ali que a enzima vai agir e ela vai começar a repetir todas essas, vai replicar esse gene aqui, ó, essas repetições. No caso aqui é cinco repetições. Entendido? Muito bem. Pessoal, essa foi a nossa aula de DNA aplicada à realidade, né, aplicado ao dia a dia, principalmente utilizado para o teste de paternidade. Tranquilo? Foi uma satisfação medonha e até a próxima aula.